Sejam super bem-vindos ao Programa de Treine Industrial 2024 da Votorantim Cimentos. Eu sou a Isa, coordenadora de operações aqui na empresa e vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória dentro da VC que adivinha começou aonde? Exatamente no Programa de Treine. Eu tive a oportunidade de ser trainee da turma de 2019. O treine representou para mim uma grande oportunidade de imersão e de transformação. Na época eu tive a oportunidade de conhecer a empresa como um todo, visitando as operações logísticas, operações comerciais, as operações industriais e também áreas como planejamento estratégico, área comercial, área de vendas, área de marketing. Depois dessa grande imersão eu recebi alguns desafios, então eu tive a oportunidade de trabalhar com gestores diferentes, em áreas diferentes e em projetos diferentes. Então foi aí que é onde eu passei pelo Cimento, onde eu passei pela argamassa e onde eu passei até mesmo pelo time de Marte, morando em vários lugares do Brasil e conhecendo a nossa empresa como um todo. Depois de todo esse processo das entregas feitas no Programa de Treine, eu fui alocada numa área de operações argamassa, numa posição um pouco mais corporativa, olhando gestão, estratégica do negócio, junto com o time de staff do negócio, pessoas com as quais eu aprendi muito, e me preparando o tempo todo para assumir uma posição de ponta, que era exatamente o que eu estava buscando e o que eu queria. Então, atualmente, eu atuo como coordenadora de operações e sou responsável por uma das nossas fábricas de argamassa, a Fábrica de Limeira, que fica aqui no interior de São Paulo. E o que o Programa de Treine me deu? Me deu oportunidades, possibilidades e, principalmente, muita autonomia para transformar. Então, se você é apaixonado pela indústria e quer viver desafios semelhantes a esse, tenho certeza que o Programa de Treine vai ser uma grande oportunidade.